E os pais de alunos... Ah, deixa eu pegar até o celular. Por quê? Pais de alunos envolvidos no acidente de ônibus escolar reclamaram da demora da direção do colégio para avisar as famílias. Para vocês terem uma ideia, uma das mães, ela falou o seguinte, olha, eu fui avisada pelas redes sociais que meu filho estava envolvido no acidente. Você acredita nisso? Me dá a reportagem. Adriana é mãe da Jennifer. A menina é uma das 34 crianças da escola municipal Carlos Brum, em Porto Alegre, envolvidas no acidente que aconteceu por volta das 4 da tarde. Mas a mãe conta que demorou para saber o que tinha acontecido. Eram 15 para 7 e ainda não tinha notícia nenhuma. Quando me ligaram, o que eu fiquei sabendo pelo Facebook do acidente, foi que a minha filha veio na escola e me ligaram falando que o ônibus estava voltando o passeio, sofreu um acidente, que não sabiam o que tinha acontecido com as crianças, estavam feridas ou se não estavam. A direção da escola alega que ligou para os responsáveis de toda a turma assim que soube do ocorrido. No momento que ficaram sabendo, as vice-diretoras que estavam aqui ligaram para as famílias na hora, começaram a avisar, só que como eram 34 crianças, são várias ligações a serem feitas, alguns não atendem, tu repete a ligação, tu recebe a ligação dos pais que já estão sabendo, então é toda uma função dentro da escola bem diferente do que acontece. Então, avisados, os pais foram sim e no mais breve possível. Segundo a EPTC, o acidente entre o ônibus alugado pela escola e a lotação não foi grave, mas 16 crianças sentiram dores. 14 foram encaminhadas aqui para o HPS e outras 4 foram lá para o Hospital Cristo Redentor. Apreensiva, a mãe da Jennifer revela que teve um desencontro de informação. Quando eu cheguei no pronto-socorro, me falaram que a minha filha não estava, fui para o Cristo Redentor também não estava, e assim eu fiquei indo e voltando do pronto-socorro várias vezes, do Cristo, sem notícia da minha filha até 8 e 10 da noite. 8 e 10 da noite me ligaram dizendo que ela estava no pronto-socorro. Quem te ligou? Quem me ligou foi do próprio pronto-socorro, me falando que a minha filha estava no pronto-socorro. A diretora explica que o SAMU se revezou no atendimento às crianças. As crianças foram atendidas pela SAMU e a SAMU foi levando eles ou para o pronto-socorro ou para o Cristo Redentor. Só que, como eram muitas crianças, custaram a chegar ou num hospital ou em outro. E ficaram três crianças que chegaram por último que os pais nós não conseguimos localizar porque eles não tinham chego em nenhum hospital e nem em outro. Foi essa confusão que aconteceu. Então, vamos lá.